Música Uma estiagem que tem demorado a passar. Já são anos que a chuva rareia no sertão nordestino. E a seca castiga quem vive por lá. Aqui tá com muito tempo, rapaz. Que choveu, o cabra tirar a legume, tá com tempo. É muito difícil, a dificuldade é grande. A situação tá feia pra nós ir pros bichos. É muita dificuldade que o cabra enfrenta, não é? A seca é velha conhecida do Arthur e Maria Socorro, que vivem na área rural de Salgueiro, interior de Pernambuco. Sem chuva, a água chega aqui de outra forma e é aguardada com ansiedade. A água pra nós é vida, né? Quando chega um carro-pipa, a gente já fica alegre. A operação carro-pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. Hoje em dia, se aproxima de 4 milhões o número de pessoas que têm acesso a água potável, pra consumo humano, dessa forma. A água do carro-pipa é só pra gente usar, só pra beber, escovar os dentes e cozinhar. Pro carro-pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho é grande. Antes de sair ao destino, é feito o controle da qualidade e a checagem de quem vai receber a água. Depois, o caminhão percorre um caminho longo, cerca de 70 quilômetros de onde foi captada no Rio São Francisco, já na fronteira com a Bahia. A operação atende hoje 827 municípios em nove estados no semiárido, mais de 7 mil caminhões-pipa contratados. No ano passado, o investimento foi de 900 milhões de reais. O trabalho é coordenado pelo Exército Brasileiro e envolve milhares de militares. A importância é muito grande, tendo em vista que você sabe que nós estamos em um terreno muito árido, seco, que é o sertão nordestino, e temos diversas comunidades que não são assistidas por água de saneamento tratado. Daqui você vai fazer entrega hoje aonde? Fazer no sítio Canoa dos Freitas. O pipeiro, filho da terra, conhece o valor que transporta no veículo. Chegar na comunidade com um caminhão d'água é a mesma coisa chegar com ouro hoje em dia, né? Porque a água tá difícil. E pra garantir o abastecimento e a segurança das famílias no semiárido, essa água precisa ter onde ficar. Pra isso, uma outra solução. A cisterna é uma tecnologia social, simples, de baixo custo, mas de grande importância pra quem sofre com as estiagens regularmente. Esses reservatórios, com capacidade pra 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região, ou que vêm dos caminhões pipa. Uma ferramenta importante pra melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. Antes, dona Antônia lembra, garantir a água em casa era mais difícil. Aí, pra beber, sabe o que é que nós fazia? O menino trabalhava na rua, aí pegava a motinha dele e ia pra rua. Toda vez que vinha, trazia um balde d'água pra beber. Depois que fez aquela cisterna ali, fez essa daqui, ô meu Deus, ameorou demais. A gente não tinha essa tecnologia anteriormente. E hoje a gente tem onde armazenar água, a água fica lá, fresquinha, ponta pro consumo. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos e são vistas por todo o semiárido. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003, pra consumo humano e pra produção. A água, não só pra gente beber, mas a água também para que o produtor, para que a trabalhadora rural possa ter renda, para se rentabilizar. E este é um programa que o governo deu a determinação de ampliar a questão orçamentária para o ano de 2017. Mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com essas e outras tecnologias de abastecimento. Se a seca tem sido rigorosa, as condições mudaram. Nessa casa de 7 pessoas, a convivência com a estiagem melhorou. Antigamente a gente tinha esses tamborzinhos de 200 litros. Aí só tinha um ou dois, aí a gente, pronto, só dava pra dois dias, no dia não tinha mais nada, não. E agora passa até de dois meses a água na cisterna. E é uma bênção muito grande essa cisterna que foi feita, por causa que se não fosse essa cisterna, a gente também não tinha em que botar, não. A vida mudou? Mudou demais, mudou. Mudou. Será que vai mudar mais? Será que ainda vai mudar mais? Mudou demais, mudou demais. É oi?